Teóricos da Ética da Informação Intercultural O questionamento do etoscomunicacional e informacional, ou seja, as normas, princípios e valores que sustentam a comunicação e a informação em uma determinada sociedade, o Gira atualmente em torno de questões tão variadas como privacidade, propriedade intelectual, livre acesso ao conhecimento, direito de expressão em redes digitais, censura, novas definições de gênero, identidade digital, comunidades digitais, plágio digital. Sobre carga de informação, exclusão digital e controle social digital, Ima Itavani 2008, Unvan Denhoven e Wecker 2008, ponto Algumas dessas questões constituem o cerne da ética da informação como vem se desenvolvendo desde o início dos anos 1900. Sobre carga de informação, exclusão digital e controle social digital, Ima Itavani 2008, Unvan Denhoven e Wecker 2008, ponto Algumas dessas questões constituem o cerne da ética da informação como vem se desenvolvendo desde o início dos anos 1980, Florelis 2004, Mas é somente com o advento da internet em meados dos anos 1990 que a ética da informação se torna uma questão política importante, bem como uma disciplina acadêmica. Embora a diversidade de posições éticas e os correspondentes pressupostos culturais sempre tenham suscitado reflexões, o estudo desse problema intercultural em relação à ética da informação é muito recente. Foi em um simpósio organizado pelo Centro Internacional de Ética da Informação, ICIE, e promovido pela Fundação Volkswagen, realizado em Karlsruhe, Alemanha, em 2004, que o problema de uma ética intercultural da informação foi tematizado pela primeira vez sob o título e localizando a internet. Questões éticas na perspectiva intercultural Alguns anos depois, em 2007, foram publicadas as primeiras monografias sobre o IBD, uma editada por Sorajan Bladaron, Tailândia, e Charles Eze, Estados Unidos, com o título e ética em tecnologia da informação, perspectivas culturais, um bladaron e ex-2007, e outra com uma seleção dos artigos apresentados no simpósio do ICIE, Kapurro et al-2007. Vamos rever algumas posições teóricas desse debate que está apenas começando, Carbo e Smith 2008, um Kapurro 2008. 1.1 Carlos Eze Um dos autores mais destacados do EIE é, sem dúvida, o teólogo americano Charles Eze que aborda a tensão entre a universalidade dos princípios morais e a pluralidade das culturas com foco nas tradições de pensamento do Extremo Oriente, em particular o confucionismo. Relacionando a correntes e problemas da ética da informação contemporânea no Ocidente, ex-2008, 2006. Seu ponto de partida é o pluralismo ético que reflete um pluralismo moral, ou seja, que os fundamentos no nível reflexivo surgem de tradições morais tanto no Extremo Oriente quanto no Extremo Oeste, usando o termo. Do sinólogo francês François Jullien, Jullien 2001, um dos mais profundos intérpretes na comparação do pensamento clássico chinês com a filosofia ocidental. Segundo o EIE, ambas as tradições, a chinesa, especialmente o confucionismo, e a ocidental, baseiam-se em noções como ressonância e harmonia que permitem articular ainda outras posições éticas aparentemente iridutíveis. EIE argumenta que é possível pensar em um pluralismo ético que não seja nem relativismo nem dogmatismo. Ambas as posições têm como consequência que as normas são impostas pela força, seja porque não existem normas e princípios comuns, seja porque uma perspectiva considerada universal é imposta às demais. Segundo o EIE, existem diferentes formas de pensar o conceito de pluralismo. Uma delas é concebê-la como um estilo de vida que deve ser aceito sem mais delongas. Mas isso leva na prática a conflitos permanentes e tensões insolúveis. Outra maneira de pensar o pluralismo é buscar princípios éticos comuns. Eles podem ser interpretados a partir de ângulos culturais muito diversos, perdendo assim sua pretendida condição de serem comuns. Eles preferem uma terceira forma de pluralismo que preserve as diferenças, unificando-as na perspectiva de sua possível complementaridade ou coerência, ou, nos termos privilegiados pelas culturas orientais, em vista de sua ressonância e harmonia. Estes não se baseiam em uma aparente identidade de valores e princípios, mas em uma variedade de interpretações que, apesar de suas diferenças, podem ser conectadas entre si. Es usa o termo aristotélico para o Zeno, ou seja, para a unidade e para mostrar um caminho intermediário, diria Aristóteles analógico, entre uma identidade que homogeneiza e um equívoco que impede todo entendimento e comparação. Es vê esse pluralismo interpretativo e como iraizado tanto na tradição socrática ocidental quanto na tradição confucionista de harmonia e ressonância. Ao mesmo tempo, ele está bem ciente de que esse tipo de comparação muitas vezes ignora a complexidade e as dificuldades que surgem quando são consideradas complementares, por exemplo, a ética da virtude de Aristóteles e a noção ética confucionista de Link engloba a pessoa em sua totalidade. Integridade mental e social, ex 2008, 209. O mesmo problema surge, a meu ver, quando ex relata a fronesis conceito aristotélico e platônico de Caernetes com a harmonia confucionista, ex 2008, 219. Esta não se baseia em princípios abstratos, mas em rituais e relações sociais, Froese 2006, 2. Ex considera que a tarefa da ética global da informação ia preservar as diferentes culturas e tradições articulando-as entre si, ex 2006, levando em conta que nossas identidades offline, ou seja, nossos valores, comunidades, histórias e experiências, têm um profundo influência à maneira como nos relacionamos online, ex 2008, 218. O pensamento de ex tem sido criticado na medida em que a tendência à unidade, para o zen, parece contradizer o próprio conceito de pluralidade em qualquer de suas interpretações, e luta 2006. Ex também parece se opor veementemente a certas possibilidades eticamente intoleráveis como, por exemplo, a pornografia infantil na internet, trabalhando a partir de um diálogo socrático com vistas a possíveis posições teóricas e práticas comuns, um diálogo que não é fácil nem a nível acadêmico nem, muito menos, a nível político. Para ex, esse diálogo é baseado no espírito da parresia grega, ou seja, em um tipo de comunicação e problematização direta e aberta que é muito típica da tradição filosófica e política ocidental, Capulho 2010. 1.2 Luciano Flórida O filósofo italiano Luciano Flórida distingue entre uma ética da comunicação global e uma ética da informação global, ética da informação global, Flórida 2009. A primeira refere-se ao diálogo e às práticas consensuais na interação entre diferentes culturas e gerações. Mas no caso de uma posição meramente pragmática, deixa de lado, segundo Flórida, questões mais básicas como, quais são, neste caso, os princípios éticos que são tomados como base desse diálogo e em que se baseia essa escolha? Existe uma macroética no sentido de um certo tipo de consequencialismo ou deontologismo ou contratualismo? Flórida 2009, 222. Essas são as perguntas que Flórida tenta responder com o que ele chama de ética global da informação. Um termo-chave na teoria de Flórida é a ontologia compartilhada. Referindo-se ao dizer de Wittgenstein de que se um leão pudesse falar, nós não o entenderíamos, em Wittgenstein 1984, 568, tradução minha, Flórida considera o conceito de ontologia como um problema de compreensão ou não compreensão, entre línguas, e visões de mundo locais que se tornam incapazes de resolver o problema do leão. Esse problema só pode ser resolvido, diz Flórida, pressupondo uma ontologia básica e de vida e morte, comida e abrigo, angústia e proteção. Flórida 2009, 224, tradução minha, ou seja, de tudo que sustenta a vida e tenta evitar o sofrimento, bem como todas as formas de destruição de entidades, pois cada entidade, pelo próprio fato de ser, tem direito a uma forma específica de respeito. Outro ponto em Zebonum Convertuntur afirmava o ditado escolástico. Flórida chama essa ontologia mínima de ontocêntrica e sendo aparentemente mais radical do que, por exemplo, a ibiocêntrica e a iantropocêntrica. A ontologia ontocêntrica coloca em seu centro não o agente, mas o paciente da ação, incluindo entidades não vivas, extensão que constitui uma tese muito louvável e de grande relevância ecológica atual. Flórida se opõe tanto a uma teoria metafísica que afirma algo sobre o ser das entidades, o que seria uma forma de imperialismo ontológico, quanto a um mero relativismo incapaz de promover uma interação efetiva em nível global diante de problemas que afetam todas as culturas. Essa ética global da informação não quer impor uma hierarquia de valores comuns, mas permite que eles se expressem em situações concretas com toda a sua situacionalidade, incorporação, e materialidade, incorporação. Em outras palavras, Flórida opta por uma ontologia leve e horizontal, ontologia leve, horizontal, como condição para a possibilidade de interação pragmática entre culturas que, vistas em sua densidade vertical ou espessa, culturas espessas, são muitas vezes irreconciliáveis. A meu ver, a posição de Flórida é muito atraente e útil em um nível pragmático, mas corre o risco de ignorar a necessidade de uma análise intercultural espessa ou vertical. Também não está claro quem vai propor e aceitar politicamente essa ontologia mínima e com o vocabulário correspondente. Flórida diz expressamente que a ética da informação, como ele a concebe, não é a declaração dos direitos humanos. Flórida 2009, 229, que deve ser interpretada não como uma rejeição a eles, mas como uma base muito estreita para poder resolver globalmente o problema do leão. Se todos os entes têm uma certa dignidade, este não é apenas um princípio pragmático, mas também ontológico, no sentido de afirmar algo sobre o ser dos entes. A ontologia de Floridinho ressoa, diria ex-ideias platônicas, quando o conceito de informação é concebido como meio comum para todas as entidades, ou seja, como informação, capurro 1978. Floridi entende ser das entidades. Ele escreve, há algo mais elementar que a vida, ou seja, o cerco que é a existência e o florescimento de todas as entidades em seu ambiente global, ou é algo mais fundamental que o sofrimento, ou seja, a entropia. Floridi 2008, 47, tradução minha. Em que sentido a entropia é em algo mais fundamental e do que o sofrimento? Não é eticamente inevitável fazer a diferença entre sofrimento e entropia se quisermos evitar uma metáfora implausível? A ética global dá informação e quer resolver um problema denso, evitando-o e pressupondo uma solução leve que, na verdade, seja densa. O argumento é circular. 1.3 Philip Bray e Kim Ima De acordo com o eticista holandês Philip Bray, um diálogo intercultural ético deve levar a sério as diferenças interculturais, Bray 2007. Bray usa o conceito de ética da informação no sentido comum de questões éticas. relacionadas às TICS, mas também inclui a ética da computação, ética do computador, bem como a mídia de massa, ética da mídia e o jornalismo. Bray de Xing entre um relativismo moral descritivo e um normativo também chamado de metaética. Esta última aplicada ética da informação aborda a questão de saber se existem conceitos e princípios com validade universal ou se a ética da informação é culturalmente relativa. Bray defende a necessidade de um relativismo descritivo na ética da informação, visto que se essas diferenças não existem, a discussão em torno do relativismo metaético não faz sentido. Philip Bray analisa esse relativismo em temas como privacidade, direitos de propriedade intelectual, liberdade de informação e a diferença entre uma moral centrada nos direitos humanos, como é o caso das sociedades ocidentais modernas, e uma moral centrada nas virtudes das sociedades ocidentais modernas. Culturas do extremo oriente influenciadas pelo budismo, bem como por outros sistemas morais do confucionismo, taoísmo e maoísmo que sobrepõem o bem-estar e a harmonia da sociedade aos direitos do indivíduo. Em conclusão, o relativismo descritivo moral não é uma invenção. Bray limita a tarefa central de lei e ao estúdio comparado de sistemas morais de jando de lado outros efectos que las teísse pueden tener en la sociedad, como por ejemplo que pueden ser utilizadas como instrumentos de opresión o liberación, lo que es objeto de estudio de as ciências sociais. A meu ver, essa separação entre ética e ciências sociais tira da ética sua articulação crítica e das ciências sociais sua articulação normativa. Se, como diz Bray, o EII tem que se engajar em estudos críticos comparativos de sistemas morais relacionados às TIC, estes, por sua vez, não podem ser separados da análise sociológica e vice-versa. Uma posição oposta à de Philip Bray é a do filósofo americano Kim Ima que defende uma moralidade objetivista, Ima 2008. Para Ima, o IBD comparativo faz parte das ciências sociais, diferentemente do que diz Bray. Além disso, segundo Ima, a comparação da ética no nível normativo tem o único objetivo de chegar a um acordo, acordo, e não, como propõe Bray, propor formas de interação. Ima apresenta bons argumentos para defender o objetivismo, mas não desenvolve a partir deles um sistema de padrões objetivos de ética da informação. 1.4 Rafael Capuro A oposição entre relativismo e objetivismo ou universalismo na ética, como venho analisando anteriormente, tem sua origem na ideia de que conhecimento e emoção são duas fontes supostamente independentes da Verdade dos Juízos Morais Essa oposição é problemática no nível da ciência empírica, como mostra, por exemplo, o trabalho do neurobiólogo Antônio Damasio, 1995. A fenomenologia analisou como, ao ser no mundo, Heidegger 1976 se torna explícito para nós de várias maneiras, dependendo dos afetos fundamentais. Pensemos na tranquilidade, no ódio. Na alegria ou na tristeza, como analisado, por exemplo, pelo fenomenólogo Karl Baier, Baier 2006, e pelo psiquiatra suíço Medard Boss, fundador da Escola de Análise Existencial da Zença Malice, inspirado por um longo contato acadêmico e pessoal com Heidegger, Boss 1975-288-299. A análise de Heidegger da Angústia, Angst, como um afeto, Stimmung, que nos abre o mundo e o mundo a partir da facticidade da existência, ou seja, do mero fato de ser no mundo, é bem mundo conhecido sem poder dar uma razão suficiente nem para esse fato nem para a existência do próprio mundo, ao contrário do medo, Furcht, que tem um objeto de referência concreto. Outro exemplo dessa análise da relação entre afetos e conhecimento é aquela experiência chave, Meiner Leibniz para Excelência. Descrita por Wittgenstein em sua conferência sobre ética e com as seguintes palavras, a análise de Heidegger da Angústia, Angst, como um afeto, Stimmung, que nos abre o mundo e o mundo a partir da facticidade da existência, ou seja, do mero fato de ser no mundo, é bem mundo conhecido sem poder dar uma razão suficiente nem para esse fato nem para a existência do próprio mundo. Ao contrário do medo, Furcht, que tem um objeto de referência concreto. Outro exemplo dessa análise da relação entre afetos e conhecimento é aquela experiência chave, Meiner Leibniz para Excelência, descrita por Wittgenstein em sua conferência sobre ética e com as seguintes palavras, a análise de Heidegger da Angústia, Angst, como um afeto, Stimmung, que nos abre o mundo e o mundo a partir da facticidade da existência, ou seja, do mero fato de ser no mundo, é bem mundo conhecido sem poder dar uma razão suficiente nem para esse fato nem para a existência do próprio mundo, ao contrário do medo, Furcht, que tem um objeto de referência concreto. Outro exemplo dessa análise da relação entre afetos e conhecimento é aquela experiência chave, Meiner Leibniz para Excelência, Descrita por Wittgenstein em sua conferência sobre ética e com as seguintes palavras, ao contrário do medo, Furcht, que tem um objeto de referência concreto. Outro exemplo dessa análise da relação entre afetos e conhecimento é aquela experiência chave, Meiner Leibniz para Excelência, Descrita por Wittgenstein em sua conferência sobre ética e com as seguintes palavras, ao contrário do medo, Furcht, que tem um objeto de referência concreto. Outro exemplo dessa análise da relação entre afetos e conhecimento é aquela experiência chave, Meiner Leibniz para Excelência, Descrita por Wittgenstein em sua conferência sobre ética e com as seguintes palavras, Esta experiência, se você a tiver, pode ser descrita, eu acho, com palavras como, Estou maravilhado com a existência do mundo. Mas então eu tendo a usar expressões como, Que estranho que o mundo exista, Wittgenstein, 1989, 14, minha tradução. Wittgenstein acredita que apenas a existência da própria linguagem é a expressão adequada dessa experiência. Em 30 de dezembro de 1929, Wittgenstein observa, Acho que posso imaginar o que Heidegger quer dizer com ser e angústia. Os seres humanos tendem a correr contra os limites da linguagem. Pense, por exemplo, no espanto de que algo exista, a ética é esse ir contra os limites da linguagem. Wittgenstein, milésima, mangentésima, octogésima, quarta, 68, minha tradução. Wittgenstein ficaria muito surpreso ao ler a solução floridiana do e problema do leão e edutível a uma ontologia com diferentes níveis de abstração. O que move o agente humano e o paciente é a incondição lançada, engevorfinite, de existir. E esta se abre por meio de afetos que sustentam o chamado, Kuf, de cuidar do ser no mundo em sua totalidade e contingência ilimitadas, inesgotáveis e inexprimíveis. Heidegger, 1975, 274SS. Chama angelética ou do grego angelia, ou seja, mensagem ou uma teoria filosófica que tematiza esse chamado, ou seja, que concebe o ser como mensagem e que serve de base para uma ciência empírica. Capurro, 2003. Somos, na verdade, originalmente pacientes, ou seja, destinatários do chamado de ser no mundo. É esta experiência universal de facticidade que caracteriza a existência humana, dando origem a respostas de diferentes afetos fundamentais, Grushmo Mungen. Baier mostra como no budismo uma experiência da transitoriedade do mundo se expressa na forma de afetos de tristeza e alegria profundamente comovidos pelo sofrimento. Esses afetos nos abrem o mundo e o mundo de uma maneira diferente da admiração grega, tal Mazei, a que Wittgenstein aludiu. Baier indica que é preciso ter cuidado para não cair em estereótipos ao comparar, por exemplo, culturas do Oriente e do Ocidente. Não há diferenças absolutas entre culturas, nem afetos fundamentais exclusivos de uma cultura ou de outra. Isso mostra que o problema do leão, visto dessa perspectiva, é um falso problema. Mas também seria muito fácil sustentar a premissa oposta, ou seja, que no fundo não há diferenças culturais, postulando que estas são apenas antigas, para usar a terminologia de Heidegger. Esta é uma posição que Philip Bray chama de absolutismo moral descritivista, Bray 2007, 2, e que vai como afirma Bray, contra a experiência. Baier sugere fazer uma análise aprofundada de textos e objetos literários, religiosos, cultura artística e cotidiana para ver o mais claramente possível a complexidade dos fenômenos, suas interações, contradições, exclusões, etc., bem como suas expressões nas diversas formas de compreensão do ser no mundo não menos do que nas instituições e materialidades em que se fixam e se fundamentam as estruturas de poder individual e coletiva, local e global, social e ecológica. Nessa perspectiva, podemos pensar na busca de um fundamento comum, mas não homogeneizador, para responder ao chamado ontológico do século que acaba de começar, como originário não apenas de uma finalidade, para o zen, mas também de um de onde, o otem, comum. Ser no mundo Ser no mundo, como uma origem que se reflete de forma diversa de acordo com afetos fundamentais em diferentes contextos culturais e históricos. Essa origem também pode ser interpretada como um chamado do outro ao qual alude, por exemplo, Emmanuel Levinas, mostrando como a experiência da gratuidade e da contingência se dá de forma exemplar diante do outro, Levinas 1968. Universalidade e singularidade se condicionam mutuamente, pois o outro é sempre um outro concreto, histórico, localizado com toda a sua bagagem cultural e seus diversos afetos fundamentais. Se minha análise do fenômeno atual da globalização digital estiver correta, ela não se reduz ao campo da comunicação social, mas também engloba todos os fenômenos em sua possibilidade de serem digitalizados ao que chamo de ontologia digital. Esta não é uma posição metafísica que afirma que o ser dos entes é constituído por bits, nem é uma tese epistemológica dogmática que afirma que tal perspectiva é a única possível e verdadeira. A resposta à questão do ser, isto é, a mensagem do ser e ao ser como mensagem, é sempre histórica e contingente. Em nosso tempo, uma resposta é dada pela ontologia digital desde que entendida em seu caráter perspectivo, possível interpretar o ser das entidades e não como um reducionismo metafísico que afirma que as entidades são bits ou que só faz sentido interpretá-las ponto como bits, o que seria um reducionismo epistemológico, capou 2006. Se esse diagnóstico do nosso tempo estiver correto, o desafio ético das tecnologias globais, como é o caso das TIC, é justamente de natureza intercultural. Como outras aberturas provenientes de ir para o mundo respondem a partir de outros e afetos fundamentais e ao desafio cultural das TIC, este desafio vai, com efeito, para além do campo da comunicação e, portanto, para além da ética da comunicação global. Falo tanto de uma ética digital quanto de uma ética da informação digital em sentido amplo em que as entidades são vistas como digitalizáveis, diferenciando-a da ética da informação em um sentido estrito ao campo da comunicação digital, Capurro 2009. Ambos podem ser objeto de análise intercultural crítica. A ética da informação digital em sentido amplo é mais restrita do que a ética da informação de Floridi. Ao contrário deste último, ela atualmente considera as consequências práticas do horizonte global da digitalidade de todos os fenômenos no âmbito da ação humana. Não pretende ser uma metafísica digital, o que Floridi chama de ontologia digital, nem uma ontologia ou, melhor, uma metafísica universal no mais alto nível de abstração. A DI no sentido restrito, ou seja, relacionada à comunicação humana, pode, por sua vez, restringir-se, como proposto por Philip Bray, a análise normativa de sistemas éticos de interpretação de determinadas morais em vista de sua validade e legitimidade. Nesse caso, é preciso tomar como ponto de partida ao ser no mundo compartilhado, mas percebido a partir de diferentes afetos fundamentais, buscando formas de passagem, no sentido de tradução, transmissão e tradução, de uma perspectiva para a outra. Isso só é possível se não se basear na premissa de culturas fechadas, mas de experiências baseadas em uma realidade comum que se expressa de diferentes maneiras. Vista desta forma, a rede de comunicação digital é uma resposta global a chamado a nos concebermos como humanidade. Nas respostas a este chamado, as singularidades históricas, geográficas, sociais e culturais estão obviamente entrelaçadas. Mas é importante lembrar que existem outros apelos universais, como a crise ecológica, o combate à miséria, doenças como AIDS, malária, fome e desemprego. Com isso, estou me referindo aos objetivos de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas. Legenda Adriana Zanotto